E aí galera, eu sou o Lucas e hoje nós vamos jogar Slendrina de Cellar 2, gente, olha só como se já não bastasse ter Slendrina, tem agora a mãe e o filho maluco, gente, meu Deus do céu, vamos ver, ó, mano, a Angelina apareceu aqui, vamos colocar na dificuldade hard, porque eu sou bem-vinda louca, eu quero tentar no hard, gente, olha aí, ó, lindo, perfeito, tô preso, gente, a gente tem aqui o mapa, né, pra ajudar a gente nesse, nessa longa jornada, né, galera, a saída tá aqui, mas a gente não pode sair ainda, né, peraí galera, é, é isso, entendeu, mas eu vou aumentar a sensibilidade pra eu conseguir virar um pouco mais rápido na hora que aparecer a louca, nossa, gente, essa música aqui tá, tá complicado essa música aqui, tá complicado, gente, travou? Não trava, por favor, jogo, gente, as portas ficam fechando, não curti, tá, vamos ver se tem alguma coisa aqui, tá, que não temos nada de dica de nada, vamos ver pra cá, gente, eu não sei onde é que tá Slendrina, não sei onde é que tá, ui, a mãe, a mãezita, a mãezita tá aqui, a mãezita tá aqui, meu Deus do céu, gente, a mãezita tá aqui, galera, a mãezita tá aqui, gente, ai, dei de cara com ela, galera, de cara com a mãe, maluca, nossa, esse lugar aqui é grande, gente, meu Deus do céu, tal, aqui não tem nada, tem umas rodas, galera, cadê? Olha a mãe aqui de novo, gente, meu Deus do céu, minha mãe é muito vida louca, gente, tá, vamos pra cá, pra cá, vai, 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 como que eu vou vencer isso aqui se a mãe não me deixa em paz, galera? Tá, despistei a mãe, maluca? Tá, despistei, vamos ver se aqui tem alguma coisa, não tem nada aqui, gente, tá tudo vazio, tá tudo vazio, gente, eu vim da onde? Eu vim daqui? Eu não sei de onde foi que eu vim, gente, ela tá aqui, a mãe, maluca? Não tá? Tá, aqui, eu já vim aqui, eu não vim, galera, tá fechado, ah, não, acho que eu já vim aqui, né, eu já vim aqui, gente, meu Deus, eu não sei se eu já vim, eu não sei se eu não vim, galera, é difícil demais esse aqui, esse aqui não é moleza, gente, é bem complicado esse aqui, aparentemente, né, e parece que as portas vão fechando, ó a mãe maluca aqui, ó, e me deu dano ainda, olha que doida, tem um livro aqui, gente, beleza, ué, a lanterna se desligou do nada, gente, pega aqui o negócio, peguei o livro, até agora nada deslendrindo, né, então acho que tá de boa, né, aqui eu já vim, o pior é que vai fechando, gente, as portas, assim não dá, porque aí como é que eu vou saber, gente, quais lugares eu já vim, quais lugares eu não vim, tá, tem uma porta aqui, galera, beleza, vamos lá, aqui tem coisa, hein, gente, aqui tem bastante coisa, talvez aqui tenha alguma coisinha pra mim, vamos ver. E lindrininha tá dando uma trégua pra gente hoje, né, não sei o que é que tá acontecendo, que nada dela, né, nada, nada, ó, ela não tá aqui, vamos ver essa sala, ó, aqui tem coisa, ó, mais um livro, gente, eu quero vencer, né, objetivo de hoje, gente, escapar aqui, aqui parece que não tem nada, objetivo, escapar, ai, Deus, tô com medo, gente, tá, vamos pra cá, ó, ai, meu Deus, será se eu vou conseguir, galera, não sei, tem uma banheira aqui, tá, vamos pra cá, Ai, meu Deus, gente, a lanterna tá desligando sozinha, eu não tô desligando a lanterna, tá, vou pra cá, a lanterna, mano, tá desligando, tá, gente, vamos pra cá, olha, eu não vi até agora a mãe maluca, não sei onde ela tá, gente, esse lugar é muito grande, sério, real, gente, é muito grande, a lindrina gosta de uns lugares, eita, o filho maluco, gente, é o filho, é o filho maluco, e agora, lascou, gente, lascou, e se ele tá lá é porque ele tá protegendo alguma coisa, né, Então acho que eu vou pra lá, gente, procurar alguma coisa, que ele deve tá protegendo alguma coisa ali, vamos lá, gente, vamos lá ver se tem alguma coisa aqui, ó, ele veio daqui, ó, talvez aqui tenha alguma coisa pra mim, né, gente, vamos ver, ó, tem uma, uma véia aqui voadora, é a véia voadora, gente, meu Deus do céu, tá, vamos ver aqui, ó, agora aqui tem coisa, hein, ó, tem um livro aqui, vamos pegar o livro, Gente, eslendrina sumiu, não sei onde tá a louca, a louca tá dando um café com leite pra gente, porque não é possível, ela não apareceu até agora, gente, ó o tomo, ai, meu Deus, é o bicho, é o bicho, é o bicho, gente, o bicho encapitado, e ele tá vindo ainda, não é possível, mas como que eu fujo do bicho? Ó a eslendrininha aqui, ai, meu Deus do céu, e agora, gente, agora, como que faz aqui? Ai, Deus, eu consegui fugir, não sei, gente, ela apareceu depois de muito tempo, né, depois de muito tempo sumido, ela aparece, Tá, galera, eu vou correr bem muito, e agora, gente, ali não tem saída, então vamos pra cá, tá, eu acho que eu consegui fugir, né, não é possível que ela, ela tá atrás de mim ainda, né, ele, não sei se é ele ou ela, tá, a gente vai pra cá agora, não sei, galera, eu tô andando em círculos, eu acho, porque esse lugar é muito grande, esse lugar é muito grande, gente, eu não sei nem onde é que eu tô, meu Deus, olha aqui, ó, eu já vim, porque tá aberto aqui, ó, tá tudo aberto aqui, gente, eu já vim aqui, tem um mapa, né, que eu consigo olhar o mapa, mas olha só, gente, esse mapa é muito confuso, Não tem como usar esse mapa, impossível, gente, é muito grande esse lugar, não tem como, tá, vamos ver, ó, aqui talvez tenha alguma coisa, ali não, gente, ali não é o que eu quero, meu Deus, galera, já vai comentando aí, deixa eu ver, gigante, né, já que a gente tá num labirinto gigante do caramba, né, não tô encontrando nada, eu tô perdidinho aqui, aí tá a véia maluca ali, gente, a véia maluca ali, ó, ela tá ali, ó, a véia doida, tô te vendo aí, véia doida, aqui tá trancado, gente, ela tá pra lá, Ai, meu Deus, tá, ela vazou a véia, a véia tá ali, ó, tem uma chave aqui, vamos pegar, pegar essa chavinha aqui, ó, apareceu eslendrininha, né, apareceu eslendrininha, depois de muito tempo sumidinha, né, aí, galera, ela tava aqui, a véia doida, então eu não sei se é uma boa ideia a gente vir pra cá, né, mas eu vou, galera, não tô nem aí, eu vou, aqui eu já passei, galera, aqui eu já vim, porque se tá aberto é porque eu já vim pra cá, Só que é difícil, gente, porque eu não sei qual lado eu vou, tá, eu acho que esse lado daqui eu não fui, mas a véia tá aqui, gente, a véia e o filho, maluco, vamos, gente, eles tão ali, os bichos, como que faz, então, se eles tão ali, como que faz, eles tão ali, ai, Deus, eles tão, os dois tão ali, gente, juntinho, tá, aqui, ó, eu consigo abrir essa porta, boa, e aqui temos um livro, gente, temos quatro livros, né, talvez eu consiga, talvez, não sei, gente, tamo na metade dos livros já, tá, aqui eu já vi, hein, Talvez dê tudo certo hoje, gente, é só ter paciência, tá, aqui eu já vim, pra cá eu já vim, galera, eu só tô indo, só tô indo, gente, só tô indo, sabe, eu só tô indo, eu só tô indo, aqui, pera, eu tenho que saber onde eu tô, né, tá, aqui eu já vim, gente, gente, eu tenho que me localizar, eu acho que, ó, vamos pra cá, ó, tá, aqui eu já vim, tá toda aberta aqui, ó, aqui eu não vim, ó, aqui eu não vim, tá, então aqui deve ter coisa, né, aqui deve ter coisas muito, muito Interessantes pra mim, vamos ver, gente, ó, fechado, tá, aqui, aqui pode ter, ó, o livro esconde daqui, galera, atrás do negócio, que safadeza, ui, sacanagem, sacanagem, me barra aí, o menino aqui, o menino maluco, gente, o menino maluco, eu vou ter que correr, gente, eu preciso voltar aqui, porque aqui tem coisa, aí lascou pra mim, gente, que aqui tem coisa, só que o menino não tá me deixando em paz, o menino não tá me deixando, Oi, Slendrina, sai daqui, capeta, tá, eu acho que eu fugi, acho que deu pra fugir, hein, galera, acho que deu, não é possível que o bicho tá atrás de mim ainda, né, gente, agora, eu preciso, galera, voltar lá, porque lá tem muita coisa pra olhar, lá tem muita coisa pra olhar, gente, olha o tanto de coisa aqui que tem pra olhar, aqui tá fechado, deixa eu ver, aqui não tem nada, vamos ver aqui, gente, ó, aqui, ó, uma chavita, então já vou abrir ali, galera, já vou abrir aqui, aqui tava fechado, agora tá aberto, opa, opa, não me assuste, Eu não tenho medo de vocês, Slendrina, eu já superei essa fase do medo, tá, vamos ver, gente, eu vim daqui, né, ali onde tá o bicho, então é pra cá, né, galera, aqui, ó, essa portita, vamos ver, ó, um livro, gente, seis livros já, tá, mas agora faltam um, dois livrinhos só, gente, eu tô ouvindo a música, tá, vamos pra cá, galera, vamos pra cá, ai, meu Deus do céu, e agora, gente, e agora, o que é que eu faço? Eu não sei, gente, meu Deus do céu, esse lugar aqui não é de Deus, tá, aqui eu já vim, aqui tá aberto? Ai, meu Deus, aí, ó, uma chavita, boa, galera, uma chavita, tá, aqui, vamos abrir, né, ó, abrir, ai, Deus, será se aqui tem alguma coisa? É porque pode ficar atrás das portas, né, gente, as coisas, então aí é complicado, né, que pode ficar atrás das portas, então tem que olhar muito bem, vamos lá, ai, eu usei uma chave, talvez esteja aqui o meu último livro, não tá aqui, gente, ó, não tá aqui o meu livro, não sei onde ele tá, vamos pra cá, ó, eita, o bicho, o bicho, o bicho, gente, e agora, pra onde é que eu vou, galera? Ali tem uma saída? Gente, eu acho que agora eu vou pra cá, ó, tem uma porta aqui, mas eu acho que eu já vim aqui, acho que sim, galera, acho que eu já vim, tá, vamos lá, ali, não, aqui eu acho que eu já vim, né, que tá... Ah, não, tem um livro ali, gente, olha aqui o livrito, mas por que que tá aberto, gente, essas portas? Será se é a véia que tá abrindo? Acho que é a véia, tá, gente, tem mais um, ai, uma porta tá bloqueada aqui, sete de oito, gente, falta um livro, será se eu consigo? Acho que eu consigo, hein, eu acho que eu consigo, gente, acho que dá pra vencer. Vamos lá, vamos fugir do bicho, maluco, galera, um livro, um livro, gente, será se eu acho? Pior que eu tô voltando em círculos, galera, não dá, assim não dá, Lucas, você fica voltando, voltando e voltando. Gente, aqui não tem nada, eu vou ter que sair daqui, porque aqui não tem coisa, aqui não tem nada, gente, eu vou ter que ir embora, vamos lá. Ai, meu Deus, e agora? Como que eu faço? Um livro, gente, num mapa desse tamanho, como é que eu vou saber onde é que tá esse livro, gente? Esse mapa é enorme, deve ter alguma coisa que eu deixei passar, né? Ó, vamos pra cá, ó. Eu não vi a véia, né, gente, cadê a véia? A véia sumiu, a véia deve estar nesse corredor, quer ver? Ah, falei? A véia, a véia doida. Ela tá aqui, gente, a véia tá vindo, tem uma porta que eu vi ali trancada, gente, então deve ser lá o lugar. Ai, mas aqui não tem saída. Ai, gente, agora é o bicho, é o bicho, é véia, é bicho, é tudo junto agora. Tá, galera, eu vi que tem uma coisa ali, hein? Ô, sai daqui. Gente, esse lugar aqui eu já vim pra cá? Eu tô sentindo que esse lugar aqui é novo. Ai, não sei, gente, é tudo muito parecido, sabe? Eu não sei pra onde eu vim, pra onde eu não vim, eu não sei, galera, eu não sei. Eu não sei se eu já vim aqui, eu não sei se eu não vim, parece que eu já vim. Galera, eu vou ter que voltar lá de novo, né, porque eu vi que lá tem uma porta fechada. Não sei se eu tô ficando maluco, ou se lá realmente tem coisa, gente, eu vou voltar lá. Onde que era o caminho? Acho que é pra cá, né? Gente, eu tô andando em círculos, como vocês podem ver, né, mas eu não vou desistir desse jogo. Falta só um livro, né? Eu vou conseguir, galera, eu vou conseguir. Calma, calminha, que eu vou conseguir. Eu só preciso me localizar aqui. Tá, é pra cá o lugar, gente, o lugar que tem os corredor. Eu não sei onde é, gente, que tem um escorredorzão gigante. Acho que é aqui. Não é aqui. Não é aqui. É um lugar que tem um escorredorzão. É aqui, gente, não é. Ai, meu Deus. Tem uma chave ali? Eu juro que vi uma chave aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui pode ser que tem uma chave, né? Não. Galera, deixa eu ver aqui. Não. Meu Deus. Gente, onde que tá o último livro que eu não tô achando? Ai, Deus, e agora? Pior que eu não sei o lugar que tava, gente. A véia, meu Deus do céu. Eu queria ir lá pra olhar. Aqui, gente. É aqui, é aqui, é aqui. Então, é aqui, gente, o lugar, ó. Tem um trancado, gente. Então, deve ser aqui que tá o livro. Deve ser aqui que deve tá o livro, gente. Só que eu não sei como que eu consigo essa chave. Ah, uma chavinha, gente. Aqui embaixo. Beleza, peguei. Então, agora a gente vai lá, galera, abrir. E ver se tá lá o meu negócio. Vamos lá. Aqui, ó. Portinha pra abrir. Não, não é essa, não. É essa aqui. Gente, deve tá aqui, certeza. Ó, tem um bicho aqui. Muito estranho. Ah, não. Vai dizer que aqui não tem nada, gente. Vai dizer que aqui é vazio. Tá de brincadeira? Que aqui tá vazio. Gente, não tem nada aqui. Tá vazio, zil, zil. Vazio, zil, zil, gente. Eu só gastei minha chave. Nossa, gente. Gastei uma chave à toa. Não acredito. Não acredito nisso, galera. Ela saiu. Saiu. Beleza. Gente, pra onde é que eu vou agora? Não sei. Gente, não acredito que eu gastei uma chave. Hum, triste. Galera, e agora? Pra onde é que eu vou? Meu Deus, eu não sei. Vamos ver o mapa, gente. Eu tô... Eita. Ali é a saída. Temos um monte de corredores. Talvez no meio, gente. Se eu andar reto, tem uns quartinhos. Quem sabe tá lá, né, galera? Ó, tem que andar reto. E lá na frente, ó. Tem um monte de quartos subindo, gente. Talvez ali eu não tenha olhado bem, né? Porque tem muito quarto ali, gente. Não é possível correr todos aqueles quartos ali, gente. Eu devo ter deixado passar alguma coisa ali, ó. Vocês estão vendo ali, ó. Aqui. Eita. A véia louca. A véia louca, gente. Apareceu aqui. Se ela apareceu aqui é porque aqui deve ter coisa, né, gente? Se ela apareceu aqui. Aí, ó. Falei, ó. Temos quarto aqui, gente. Tem umas coisas. Opa. Slendrina. Não. Malvada. Tá aqui, ó. Falei, ó. Aqui tem umas coisas, gente. Não falei. O último livro, gente. Agora corra para a saída. Ui. O bebê malvado, gente. O bebê do mal. O bebê do mal, gente. O bebê maligno. Tá pra onde é que é a saída? Não sei, gente. Eu não sei onde é que é a saída. Eu tô tão feliz. Ah, é aqui. É aqui, gente. Já consegui. Meu Deus, eu não acredito, gente. Foi até fácil. Galera, eu pensei que ia ser difícil. Por quê, gente? Tem três inimigos. Mas eu consegui esboar, gente. Ativa o sininho. E tchau, gente. Olha aí. Fugimos. Só que não, né, galera. Eu já vi o final aí. A porta vai se fechar. E eu fiquei preso, gente. Eles me comeram e fizeram um picadinho de mim, gente. Certeza. Mas é isso. Tchau. E coloque aí mais jogos pra jogar. Coloque aí se vocês querem que eu jogue outro Slendrina. Bota aí nos comentários, gente.